Olá! Essa é uma mensagem programada da VIVO. Você deixou de pagar a sua boleta e está dois meses atrasado. Após ouvir essa mensagem, por favor, entre em contato. Tá doido, caralho. Ué? Ué? É doido e doido pro caralho, velho. Ah, agora eu desliguei, né, cara? Olha, meu mano, eu tentei ligar pra você aqui, velho. Falou que eu tava ocupado aí, mano. Ah, VIVO aqui, VIVO me ligou, VIVO. Ah, mentira, mano. E aí? Ah, eu tô devendo, tem um cara que não me empaga, porra. O que eu vou fazer? Aí, ó, tá vendo? Depois eu... Aí, te lembra aí, ó. Agora eu tô... Agora eu venho... Caraca, meu, eu nunca tomei um contra-ataque tão forte. Tá ouço mesmo. Eu tô no quarto aqui, tô apartado da casa, né? Tô dentro do quarto. É, tá, tá ligado? Ah, cara, eu vou saber que eu tô aqui embaixo, calma, é. Deuro, herói. Aí, caralho. Olha, Zé, você tem permissão agora, mano. Ah, tá, caralho, não sabia não. Aí, depois não vai ver se você consegue guardar sua motoca lá. Ah, sim. Deixa eu ver como é que tá gerenciado aqui. Essa é a minha garagem. Aí, ó, vou aumentar o limite da minha garagem. Aí, eu vou poder botar na sua garagem? É, eu vou poder guardar o carro aí, Zé. Então, garalho. É isso que eu falei, pô. Tu que tá levando a maldade, Zé. Eu vou poder guardar aí suas coisas aí, Zé. Ah, demorou então, demorou. Demorou, não faz isso, Zé. Rapaz, se vende. E aí, meu mano? Por que que tu tem um cachorro cagando, velho? Pô, mano, é caro, viu? É francesa essa escultura. Francesa? Francesa, roubei, Zé. Zona do Residence. Qual que é o nome disso? Isso aí chama Dog Spoop. Hum? Mas não é francês? É nada mais, nada menos. Os hindus. Ah, mas o nome da escultura é inglesa, aí. Ah, tá. É um leite francês, né? Tô doido que eu sei. Aí, eu escolho aqui. A moda é ele falar isso aí em francês, ó. Eu levei o computador já pro barraco, Zé. Oi? Vai fazer alguma coisa aqui ou já vai? Ô, Mário, eu acho que eu vou, Zé. É... Skull, saí do stand-by. Ligou a merda, já. Não sei se é... Tá aí, não. Aí, ó. Tá não, vambora. Vamo ativar. Saí do modo stand-by. Aí, tá aí, tá aí. Caramba, tem hora que até ele me surpreende. É o Windows XP. Ô, Skull, vamos manter o foco nos dois rastreios que estão faltando hoje, tá? Sim, senhor. E outro, Skull. Nós vamos tentar, aproveitando que o Mano tá aqui, que essa missão voa pra ele. É missão que ele não corre risco de vida nenhum, sabe, Skull? Eu gosto de jogar nele. Entendeu? Ô, Skull, a gente precisa colocar uma câmera lá na favela. Aí você tá de sacanagem, pô. Entendeu, Skull? A gente vai fazer isso aí. Sim, senhor. É, vamo... Que favela? Vai na favela que nós é aliado, caralho. Aí você tá dando de doido, pô. Aí você vai pedir que você é um instalador de gatunete lá, caralho. Tá doido, pô. Isso vai dar merda. Mas você fala que você tá duplicando a internet da... Não dá, não, 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 não dá certo. Isso aí não dá certo. O cara já me viu já, pô. Mas o seu, é isso mesmo. Você vai me falar, ó, véi. Tô duplicando a internet que o caveiro pediu, pá. Eu já conheço essas instalação. Mas isso não vai colar nem por um caralho, véi. Pô, mano, na moral, véi. Meu plano é o melhor. Você quer me matar, pô? Dá um tiro. Pô, mano, que dia que você já morreu por causa de mim? Hum, caralho, na moral mesmo, véi. E aí? Eu tô vivo aqui, né? Você deu a pergunta certa, né? Eu nunca morreu, caralho. Nunca deu errado. Quando eu me feri, aí... Então, e aí, quando? Nossa senhora, é uma bíblia? Vamos me ignorar antes de ontem. Mas e aí? Hum, é isso que eu ia falar, mano. Por que a gente não tá indo atrás do cara que deu o tiro em nós? Mas é, porque é o seguinte, mano. Eu sou um cara que eu sempre tô, tá ligado? Sou precavido, mano. Eu reparei, mano, que eu mandei pra rastrear esse vagabundo aí. E tá dando muito fora de área, mano. Você acredita que o Severino foi verdade mesmo? Eles mataram o cara, véi. É, que é? Eles mataram o cara mesmo, sem caô. Quem matou o quê? Aquela... Você lembra quando o Severino foi lá dar um apoio? Aí ele falou, matei o cara, não sei o quê. Aí nós falamos que nós vimos aí no hospital. Pois é, mano. Mano, deu óbito mesmo, caralho. Ah, eles mataram os caras aquele dia. Mataram o cara, né? Que isso, que isso, que isso? Esse é o bicho aí, pô. Caraca, que susto, véi. E como é que tá... Como é que tá o seu balanço dinheiral pra você pagar o maioral? É, como assim, mano? Não é, não é, cara. Pô, mano, deixa eu falar pra você, até parar a moto aqui, que talvez vai ser um barco pra você. Pô, mano, hoje eu tava, tá ligado? Primeiro eu tenho que contar todo o contexto, mano. Que tem que ter o contexto, tá ligado? Mas hoje de manhã, mano, eu tomei um café, tá ligado? Aí me deu uma dor de barriga, eu precisei ir no banheiro. Pegou a visão? Chegou lá no banheiro, mano, eu tenho o costume de levar o celular junto. Toma aí, cara. Olha, estressadão pra você ali, Tony. Ah, eu fiz esse dedo aqui, ó. Aqui pra tu, ó. Ah, mano, eu quero estressadão com você, Zé. É de maravisê. Aí, mano, eu... Mano, eu tava com o dinheiro separado, mano. Se eu tinha lá, separadinho, Zé. Pô, mano, aí... Eu joguei tudo no tigre, mano. Tudo no branco, Zé. O cara falou que era carro certo, mano. Joguei tudo no branco, Zé. Cara, não tem BO não, pô, mas... Na moral, Zé, os cara achou que era certeiro, meu. Eu acho que essas duas rodas aí já pagam, já, pô, a parada. Paga nada não, Zé. Paga, pô. Não, caralho, não. Não acabou na moto, não. Cada um com o seu vício, cara. Quer dizer, eu tava no banheiro. Pra quê que eu peguei a carro dos caras, tá ligado? Fiquei a carro lá, Zé, a casa caiu, mano. A carro do tigre não funciona não, cara. Essas caras nunca deu certo. Fala com teu papai, hein. Dá um papo. Tá de boa? Como está? Estou não como você, mas gostaria. Nada disso, cara. Eu te perguntei uma parada, velho. Ahn? É... Cadê os brinquedos? Cadê os brinquedos? Então, vou providenciar agora pra tu. Manda uma loca aí. Ah, eu tô aqui na casa do Caveira. Do Caveira? Beleza, já encosta aí, já encosta aí. Demorou, demorou. Vou pegar ali e encosta aí. É, quanto é? Oito? Oito o quê? Oito milhões cada um, né? Ah, não, brincadeira. Sério? É, louco. Foi isso que dá um toque aí. Chega aí, tamo junto. Valeu. Ô, 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 ô. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, porra, irmão. Lê a placa do homem. Deixa eu ver. Pedirinho é foda, mano. Como é que você não vai preso? É na moral mesmo, mano. Aí, ó. Aí, ó. Caralho, essa aqui vira duas? É, pô. Aí tu tem que... É um em cada mão, entendeu? Uma serve pra cada... Ué, ué, ué. Como que vocês estão, rapaziada? Ah, entendi. Mano, bem, bem. Mas não como você... Deixa só uma só, vai. É isso. Eu sempre falo é isso, né? Exatamente. É isso aí. Você tem um pinto, você tem um pinto. Você tem um pinto. Um belo de um pinto. Eu quero, mas eu tenho, mano. Calma aí! Calma aí! Você tá gritando, cara. Tá gritando com quem, cara? Tá gritando com o cachorro ali, eu acho. Tem que ser essa porra no cala a boca, velho. Ó, mas... Você já saiu pra roubar uns carrinhos, já? Ou você vê? Então, bora fazer isso? Aqui, as carrinhas lá que você... Tá ligado? Você já apoia. Primeiro, a gente precisa ter o quê? Lockpick. Tá ligado? Aí, a depender do tier do seu carro, você vai precisar de hacking. Pra hackear quando você estiver fazendo a parada. Mas, como vocês estão iniciando agora, aí não precisa. Só precisa de lockpick, tá ligado? Aí precisa de um parceiro. Aí vocês vão ganhando metrocões, tá ligado? Aí, vez ou outra, vai chegando uns contratos. Aí vocês vão fazendo os contratos e vão fazendo os contratos. Aí vai aumentando meio que o nível da parada. Aumentando o nível da parada, vai pra... É... C, B, A, S... Não, tudo bem. Vamos no começo, vai lá. De novo, no começo. A lockpick de exasadas? É, só a lockpick de começo. Deixa eu ver. Não sei onde quer, deixa eu ver. Aí, Severas, vê se você conhece essa lock aí. Mano, aqui na capital eu não conheço nenhuma, mano. Ainda é atrás de... Então não vai achar. Conha o seu ovo, é um tornado. Ah, é o caos que dá aquele... Ah, é esse aí, não? Vai contra a mão aí, corno. Chama o cara de corno. Na frente da polícia que tá vindo atrás de nós agora? Não, né? Puta que pariu, tá, véi. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, tô direto. Tá, não, gente. Ué, não, não fez nada. Ué, tá, não. O cara tá na sua direção, cara. Tá, mas não, não fez nada pra... Ela tava parada onde a gente bateu. Tá aqui, na construção. Deve tá aqui na direita, mano. Pelo... Não, não. Já sei onde é. Esquerda, esquerda. Esquerda. Onde é? Dentro da construção. Aqui dentro, na esquerda? Tá. Na esquerda. Tô com medo. Esquerda. Machigando aqui. Direita, direita, direita. Ah, vai lá no cantinho, ó. Lá do outro lado. Um rosinha, ó. Tá. Aí, pô, que carro... Vai lá aqui, hein, primeiro. Eu tô sem lock, eu tô sem lock. E cadê a lock, cara? Passa pra mim aí, ô, rapaz. Passa uma pra ele. O que é? Pra roubar aqui? É, tem que passar certo, porque senão a polícia vem. Não demorou, esquece o que é. Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. O que é que deu isso? Porra, vamos sair daqui, sair daqui, sair daqui. Sai daqui. Vai dar ruim. Deu ruim, chamou a polícia. Vai dar ruim, mas quem caro vai matar nós, a polícia. Não vai não, velho. Porra, 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 porra. Corre, 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 corre. Entra, entra, entra. Vai, 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 vai. Não entendeu ali não, deu ruim. Eu entendi, mas... Era o insegurança, pô. Eles vão armados. Eu sei, mas eu não vi. Você não falou nada disso, olha os caras aqui. Olha ele aí, com o Nego na vó, o que que é isso? Vamos bater em mim isso aí, ô, seu roubado. Mano, isso aí você não falou nada disso, não, porra. Eu falo aí, eu falo aí. Não, polícia, quando eu atendi a porta da polícia, eu fiquei confuso ali. Ali, 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 eles achou, porra, porra, porra. Eles achou que era um outro que riu de tiro. Você estava ouvindo que estava tendo uns bagulhos de tiro ali? Ali perto? Vocês estavam ouvindo? Então, estava tendo tiroteio e ela chegou e achou que tinha a ver com... Mano, deu ruim aí. Mano, essa aí, eu não tinha colado. Quando a gente for pegar um carro, vai ter cara armado. Calma aí, vamos a quatro minutos da tempo. Não, dá até, mas e aí, não dá um miguel e volta lá? Ué, tem que ser, mano. Então, eu faço essa lock direita aí, mano. Não dá logo o pique, não dá logo o pique. É o pior trio da história. Mas tem tempo ainda, dá uma olhada em volta pra ver se não tem, cara. Pô, fica atento. Arma na mão, arma na mão, arma na mão. Vai, Tony, arma na mão. Vamos atirar direto do carro, vai. Dentro do carro, cara. Dentro do carro, Tony. Pra você não quebrar a vida. Ajuda! Pronto. Pronto, pronto, pronto. Vai, 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 vai. Eu procuro a chave aqui. Vai, vai, Severas. Procura, procura, Severas. Puta, que parâmetro. Vai, não. E, polícia lá em cima. Vai, porra, vai, porra, vai, porra. Agora deu bom, agora deu bom. Agora eles vim pra quebrar a nossa porrada de carro, entendeu? Ué, é sério? Sério? É assim, é assim. Não atira nisso não, não atira nisso não. Ah, tá. Agora não usa mais arma. Tá atrás de nós o carro. Eles tão vendo, eles tão vendo. Vai, Severas. Cadê você, mano? Cadê você? É, Severas, volta pra cá, mano. Vai, vai, vai. Eu esqueci de botar o cinto. Ó, você tá, mano. Dá calma, dá calma. Tem que dar calma. Ele tá... Cadê, cadê o... Onde você tá? Onde, Severas? Tá aqui o parâmetro, ele não fala. Ué, ele bateu, ele bateu... Eu tava na raide errada, eu tava na raide errada. Eu não agredi o carro deles aqui, mano. Onde você tá? Eu tô indo pra localização. Eu tô dando nem a vida aqui pelo carro. Fala onde? Onde? A localização tá marcado aí, caralho. Deu teu mapa. Tá marcado? Isso marca? Eu acho que é isso aí. É isso aí. Vai, vai. Eu tirei a polícia da sacola, mano. Vem, vem. Eu tô... Vai dar tempo? Dá tempo. Eu acho que sim. Há falta um minuto. Vai explodir o carro. Não vem no cu aqui. Não, não. Dá tempo. Vai, 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 vai. Dá tempo, mano. Calma aí. Que porrata, velho. Acho que esse aqui é o pior caminho também. Ele tá pra cá, ó. Pera, ele tá bem mais na nossa frente. Eu não vi ele até agora. Peraí, pereí, pereí. Deu. Deu, deu. Deu, deu, mano. Chegou, chegou. Pinta-se. Tá... Eu vou morrer. Dez segundos, dez segundos aí. Vai morrer, caralho. Tô chegando. Só dez segundos. Fico. Morri, morri. Cadê tu? Cadê? Aqui morreu, caralho. Nossa, ele tá atrás de nós, mano. Dez segundos, morri. Cadê ele? Não tô vendo onde você tá, não. Cinco segundos. Eu não tô te vendo. Então pulou do carro, doidão. Vai explodir, a gente vai saber. Olha, eu só escuto. Escuta. Escuta. Nossa senhora. Pulei na hora que ele explodiu. Pulei na hora que ele explodiu. Onde que entrega essa porra, mano? Onde você tá? Tô aqui atrás. Tô aqui atrás. Cadê você? Mano, eu tô aqui atrás. É essa calma que ele dá, mano. É foda, é foda. Não faz sentido, cara. Tô aqui atrás, velho. Pera aí, mano. A gente tá olhando pra trás aqui até descobrir onde você tá. Pera aí. Olha aí, lá. Olha aí, lá. Você, eu tô aqui na frente da antiga DP. Caralho. Atrasou tudo, mano. E aí dá super certo. Pô, não, não. Essa é a primeira vez que a gente tá vendo, entendeu? Mas o cara chapou nem nós, mano. E jogou o Toyão lá na casa do caralho. Nossa, eu não tô de colete. Ela tava morta aqui, pô. O Toyão foi jogado pra longe até, velho. Longe. Deixa eu ver se abriu mais aqui. Ali é a loja de roupa, cara. É, na Los Santos ali, pô. Na Los Santos. Aí, mano. Tá aqui. Quem vai? Aí, ó. Vai, 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 vai. Aqui não faz defender, hein. Então vem daí, cabrón. Vem daí. Mas olha só. Se eu tomar tiro, já dá ruim, vai. Vem cá, tô. Calma aí que eu vou defender tudo aqui. Eu tô podo, é? Vai. Fica vendo. Fica vendo, hein. Vai dar merda, tá? Eu vou errar. Ué. Tá ligado. As mãos pra cima, cintura sozada. É melhor eu voltar. Dança que durou. Tem pressa não. Vou... Vou cunhão. Pode demorar um pouquinho. Quando joga sal, o bicho fica todo inchado. Ô, 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 cururu. Tem pressa não, cururu. Cururu, cururu. Tem pressa não, cururu. Essa psicológica que ele tá botando. Ele não trabalha só com pressão não, cururu. Ai, caralho. Eu não consigo pegar lá em cima, cara. Ih, fica fazendo horrível, velho. Ele vai terminar antes do réveillon, só se for. Calma aí, cara. Tem pressa não. Tem pressa não. Aê, porra. Pronto, pronto, pronto. Caramba, peca. Kiko, bora Kiko. Caralho, é foda, velho. Kiko! Rá, rá, rá. Se cale, se cale. Você vai me deixar louco. Cale, cale. Aê, bora. Conseguiu? Esse combina contigo aí. E aí, ó. É assim, né, Tonho? Porra, é de bagazinho, né, o tu? Você tem que aprender hoje. Ah, vem de bagazinho, caralho. Não vai com tudo de uma vez, não. É porque eu sou ignorante, Tonho. É só pancadão. Ah, porra, aí machuca, porra. Aí, ó, vai machucar aí, ó. O buco é perto, esse. É. Esse carro nunca pegou essa velocidade, velho. 180 por hora, tem nem motor. E aí, ó, 180 por hora. Tá pegando os anos e cinco, velho. Que a boca dele, ele tá um fumaço. Tá, velho. Que não é que as caras cabulou. Cadê que você avisou? Já foi mesmo. Foda, eu morri. Ai, tá, eu me batei, você foi mal. Quase bateu, quase bateu. Bora, bora. Não, só pra dar um gazinho aí no começo. Pronto, aí. Caralho, botei o cinto dois segundos antes de você bater ali. Bora, Crazy Frog. Não sei nada, vai saber. Deixa eu ver se é. Caralho, me tirou pra chareca, caralho. Ué, velho, eu não entendi nada, velho. Você tirou o carro, velho. Eu quero te contar a raiva no Brasil. Ele te contou, te contou. Caralho, é do nada. Tem um de Detroit, só chega de Detroit. Não, não, Detroit eu tô fora. Daqui a pouco vai assim um. Enquanto isso, vamos... Ai, meu Deus do céu. Vamos pensar aqui, mano. Que caos, é? Vamos mijar, vamos mijar. Vamos mijar, nós três? Não, não, nós três não. Mijar. Cara, não entrou nada, pô. Mijar e coxão. Ai, que sensateiro é essa, mano? Puta que pariu, velho. Deixa eu ver se eu poderia ser mais um bonito. Aí, coxa aí, ó, naquela alvrezinha ali, para mijar. Só para ver a coloração, só para ver a coloração. Se você ver, se eu vou olhar, vou falar assim, você está precisando hidratar mais. Está meio coloridinho, né? É, então, só para ver como é que está, entendeu? Ia ser uma cipuada muito segura. Vou sair do meio, cara de tabaco. Ah, é o tempo de carro tem aqui, velho. Puta, bagunça. Tá, alegria. Que isso? Que que é isso, velho? Que isso? Aí faz sentido de ter polícia. Que porra é essa? Cuidado, C-Velo. Você desce a arma na mão. Poxa, eu sou do treinamento, tá? Porra, Dudão. Poxa, é essa aqui, cara. E da onde saiu esse caminhão, velho? Os caras sobem, depois descem, saia lá, mano. Não estou entendendo, mano. Tem um carinho aí dentro, filho. Vou pegar na garagem ali para ficar vendo isso aqui, velho. Pera aí. Vou pegar o celular para ver mais de perto. Pode, que não dá a moto. Vamos assistir, né, Coletro. Você sabe onde a escola um caminhão daquele ali? Não faço nem ideia, mano. Caralho, queria um, velho, para tirar a onda. E aí, velho? Vamos ver se os filmes... Se o vídeo vai rápido. Vai, né, irmão? Vamos filmar aqui. Chegou uma menina lá, velho. Olha lá, 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 a menina lá, velho. Olha lá, lá, a menina lá, velho. Vai, dá um taste na cara dele. Eu quero ver. Vai, vai, vai. Pô. Pai, ele não sai de dentro, não, velho. Eu quero tomar um tiro muito estímulo, velho. Pior que tá tremendo, velho. Ele tá todo tremulo, velho. Sabe o que ele pegou ali? Não consegue sair de lá, tá? Ele tá com B.O. pra sair de lá. Vamos ver se o cara tá lá, Zé, no cativeiro. Ué, irmão. Tem que ligar pras mulheres, Zé, pra resolver essa fita do mano. Não. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Fala, caveira. Coletro, tá? Posso subir? Posso subir, posso subir. A gente já tava aqui, velho. Tava aqui, tá. Coredo Jones, suave ou nem? E aí? Como que cê manda? Mano, vou ver uma pendência aí. Vê se o mano tá ali no cativeiro. Trocar ideia ali. É difícil isso aí, mano. Vamos que vai. Vai que ele tá desmaiado ali, dormindo de sono. Deixa eu tirar essa duva pra tu. Cadê, cadê? Ficar de olho, será que... Caveira quer trabalhar no Vavo, Caveira? Tem uns 7 carros ali, mano. Bora lá, mano. Bora lá, bora lá, Tony. Pega uma carga grande aí que não vai lá adiantando o seu lado lá. Vou lá. 300 a unidade e o pinho é mil. Entendeu? 300 a unidade e o pinho é mil. Demorou. Olha aí, velho. Sem bagunça aí, meu consagrado. Sem bater rádio. Todo mundo aí na atenção, já é? O vácuo tá aberto aí. Todo mundo vai ser atendido. Como é que é, mano? Todo mundo vai sair daqui querendo bagulho. Isso dá moral, já é? Você trampa no bagulho aí? Se usar o cupom CESTOU aí, mano. É, hein, parceiro? Você trampa no bagulho aí? Não, mano, eu tô aqui de enfeite. Ah, porque você tá metendo a maior bronca aí com essa roupinha de playboy do caralho? Ah, então tá bom, mano. Não vai fazer o seguinte. Você vai lá pro finalzinho da fila pra aprender a respeitar, já é? Nada, vou tá aqui, irmão. Trabalho é tu aqui, do boné. O filho da hora é legal, irmão. Da hora é legal. Você quer me bigodar na frente dos caras. Olha aqui, do boné. Tá hora. Eu vou deixar fraco aqui, irmão. Você que vem cantar alto, maluco. Tá doido? Tá de boa, irmão. Tá de boa. Hoje até eu vim na moral, mano. Pedi pra vocês fazerem uma fila. Tá de boa, irmão. Já entendi que tá de boa, tio. Ninguém tratou ninguém mal, irmão. Tá doido? Certo, pai. Você só duvidou de mim, mano. Mostrei pra você que eu vim na humildade aqui. Demorou, irmão. O cara roubando a favela no bagulho aí, cuzão. Quem que foi? O cara do cabelo vermelho tá com o parceiro ali, viado. Passou logo o lockpick no bagulho. Você tá de boa o que você fala, irmão? Eu vim sozinho, irmão. Eu vim sozinho, caralho, cuzão. Você não comprou essas ideias, tá bom, eu acumido, irmão. O cara fumou baseado no canto ali, passou o lockpick na porra do carro, cuzão. Da hora é legal. Eu não tenho nada a ver com o parceiro, eu tô sozinho. O cara passou o lockpick na porra do carro, cuzão. Então você vai comprovar, não vai ficar aqui. E os caras vão levar na porra de ideia, irmão. Comprovar não é bonito aqui não, porra. O que você falou, meu chefe? Deixa eu só sair aqui, por favor, irmão. O que você falou, meu chefe? Oi. É o seguinte, mano. Tá acontecendo uma parada muito errada aí, tá ligado? Solta o papo. E esse mano aqui é um comédia, vai de arrasto. Esse mano aqui é um comédia. Já vi de tudo. Já vi de tudo, irmão. Já peço permissão e desculpa por você aí, tá, irmão? Já passou o lockpick, tu suave, porra. Ele chegou com o cara aí... Pô, eu tô doido, velho. Pediu acesso pra fazer fila. Não fiz nada demais aqui. Nunca dei de galo. Não falei que eu sou todo poderoso, nem nada, mano. Olha lá, ele chegou aí com o cara aí. O cara foi ali de cantinho. Ele foi mesmo, ô, John. Tava roubando a sua favela aí. Comédia ali, sabe? Cheguei o próximo. Não sei o tirador, não. O meu é... Eu vim comprar a fila. Ô, Caveira, cuidado aí, mano. Vai começar uma doideira aqui agora, hein? Vai mesmo? É, ele tava com mais um, ele tava com mais um. Ah, então, além de tudo, é mentiroso ainda. Pera aí, mano, dois segundos. Não, fechou o voo. Pera aí, pera aí, vou arrastar aí pra trás aqui. Fechou, vou laçar a cagrana já, mano. Pera aí, pera aí, vai lá, mano. Vou arrastar aí pra dentro aqui, Tony. Faz a condição. Nossa, senhor. Segura aí, irmão. Segura aí, segura aí. Pô, eu tô liberado pra puxar aqui? Ah, mano, não sei não, pô. Eu tô... Não, não. Então, vê se eu tô de boa. Se alguém apontar pra você ali, você dá bala, tá doido? Ah, quer que eu fico ali esperando? Tá doido? O mano falou ali pra nós fazer ajuda, não vá, pô, senhor. Eu não fiz porque eu quero, não. Ele pediu. Só pega a coveia que o cara vai ver. Tá, pai, tá, pai. Não, relaxa. Mas ficou o carro dele, hein, porque o cara tava roubando. Na verdade, eu tô mais preocupado que isso aqui, ó. É, então. Vamos lá, vamos lá, tá. Vamos ver se ele tá... Caralho, menorzinho. Ah, tá aí, velho. Ô, mano, aí, pô. Olha ele, aí. Ah, bota. Ah, tinha só fechado lá embaixo. Pô, breve, viu? Caramba. Mano, a bagulha é ficar logo pro seu lado, hein, mano. Melhor você lembrar, hein, mano. É a dica mesmo, tá ligado? Nada, tô na paz, irmão. Quem não deve não treme, velho. Mano, pensa, na moral, pensa. É... Tá ligado? Tipo, por que que você fez na última semana, tá ligado? Que deu merda pra caralho, mano. Impossível, velho. Eu não fiz nada, porque na última semana eu tava fazendo cirurgia. Mano, alguma merda tu fez, cara. Não é impossível você tá aqui à toa, velho. Mano, cês me complica também, tá ligado? Pô, tem que tá... Lembra, lembra, lembra. Por que a merda que fez foi você, mano? Tá ligado? Não, mano. Não foi eu não, pô. Eu não sei que tá nas ideias, não é não é, velho. É. Mas tá bom, cê vai se resolver. Feliz em nos ver? Rapaz, dá um pouquinho, viu? Faz um tempão que eu não vejo vocês. Se eu fosse você e estivesse na sua posição, eu não estaria feliz em nos ver, não. Aprendendo que tu deu zero um, né, pai? Zero foco. Ih, rapaz, vamos ver qual que é o B.O. Não, eu tô rindo, não. Entendeu o B. Ah, eu sei que tá. E como você disse, né? Quanto tempo? Você vai me explicar ou por que que você simplesmente desapareceu, não deu uma satisfação? Você expiu a gente, você teve o nosso contato, nós conversamos, você teve uma oportunidade, você simplesmente virou as costas sem dar uma satisfação. Ih, tem certeza que eu sumi? Não, não, tava atrás de você porque eu gosto. É porque eu acho que eu não sumi, né? Se passaram isso aí pra você que eu sumi, acho que foi uma informação mal contada. Por que que você, no meu telefone, não recebeu uma ligação sua? Eu não recebi uma ligação sua? Não, por que que eu não recebi uma sua? Eu não tenho o seu número, ô irmão. E como é que foi que você chegou lá no local que a gente conversou? Você ligou pra mim desconhecido. Não, a gente mandou uma localização. Nossa, eu quero saber um ponto, eu ainda lembrava disso. É, eu tenho um ponto, porque eu não tô aqui à toa. Você acha que eu cheguei aqui aonde eu tô, porque eu sou burro igual você? Tá, porra! Você tinha sim como me encontrar. Você não me procurou porque você não quis. E quando eu tenho pessoas que trabalham pra mim e deixam de trabalhar por conta própria sem dar nenhuma satisfação, eu considero um fugitivo. O famoso ponta solta, que a gente chama. Eu não gosto de ponta solta. Uhum. Uhum. Essa é a experiência que você tem. Você não vai tentar falar nada pra mim. O motivo de você não ter me ligado, o que aconteceu, o que não deu certo com você, o palhacinho? Nada. Então, você passou toda aquela missão lá pro palhacinho, o palhacinho simplesmente passou três missões pra mim, pra minha rapaziada, e sumiu. Essa que é a verdade. Eu não sumi. Você não tinha contato dele? Dele eu não tinha. Deles? Ou o plural? Deles eu tinha. Ah, o que é isso? Apesar que eu vi eles na pista, entendeu? Já troquei ideia com eles, conversei, perguntei, informei. Recebi uma ligação do palhacinho desconhecido, e um domingo ele me passou aqui, num segundo dia me passa a missão, tal, essas coisas, e até hoje eu espero, entendeu? Eu também, com todo o respeito, né? Não sou nem, nem... Como é que eu posso explicar isso aqui? Também não sou nem um otário, nem beijo também, pra estar correndo igual o maluco atrás dos outros, entendeu? Até porque veio da voz da senhorita aí, pra ele passar a missão pra gente e ter a responsabilidade, entendeu? E daí ele passava a missão e sumia. Então, tipo assim, né? Eu não posso estar correndo toda hora atrás, porque eu também tenho compromisso, eu tenho essa parada pra resolver da família. Então, simplesmente, eu acho que ele que sumiu, vou meter o pé, né? Vamos lá. Você, como líder, certo? Certo. Você encontra a pessoa que é responsável por tudo, aqui, por todo o crime. Essa pessoa, ela te passa uma missão, né? Falar do jeito genérico, que foi o que nós fizemos. E aí, as coisas não aconteceram de acordo com o que deveria acontecer. Vou te fazer, de novo, a mesma pergunta. Por que que você não me ligou? Tá. Esse quebra aí. Primeiro que eu fiquei com medo de incomodar, certo? Porque... Minha obrigação é um palhacinho, certo? Ele tava no controle, ele tem toda a obrigação de passar a missão pra mim, quanto pra outra família. Então, eu fiquei esperando e também não queria incomodar. Por quê? Porque a obrigação é dele. Se eu tivesse na pele dele, claramente eu ia, sim, tá passando e correndo atrás da rapaziada, certo? Mas, no ponto de vista dele, eu acho que ele passou simplesmente em transmissão, meteu o pé, e deve ter ido contar pra vocês aí que eu sumi. Sendo que eu não sumi, eu tava aí na cidade. Tava aí na pista, fazendo trampo com todo mundo. Não é ele que tá falando que você sumiu. Eu que tô falando que você sumiu. Ah, entendi. Porque eu não recebi a ligação sua. No começo da história, você falou que não tinha meu número. Agora você já não me ligou porque eu não queria incomodar. O que eu devo acreditar? Na sua primeira versão? Ou no que eu tenho que lembrar agora? Não, pode acreditar na segunda, na segunda. Ah! Eu, eu, eu tenho esquecido que eu tava com o número, entendeu? Tá, você ia tentar mais uma versão pra eu expor... Ah, não, não, foi só essa segunda mesmo. Ah, só essa segunda mesmo. É. Entendi. Eu não gosto de ponta solta. E você saber da gente, você saber das coisas de quem trabalha pra mim, não me sinto confortável. Eu trouxe o celular aí, aí eu tô te perguntando. Você tá armado? Tô. Vê se funciona nele. Sério? Sim. Tá, pô. Ih, o que é isso? Oxi, o que é isso, mano? Funciona. Ah, funciona. Como é isso? 48 tiram pra esquerda? E a... Ele, ele demorou pra morrer o problema que desceu. Deixa eu te falar que tava impermeável e atravessou. É sério? Pô. Você acredita que não, o cara parado, sério mesmo? Qual é aqui? Oi, e aí, Gustavo. Sobe, sobe. Tem um assunto lá contigo. Depois a gente conversa pra dar... Quando as irmãs foram embora. Tá, tá, demora. Nem falaram pra voa. Valeu aí, pegou o cara, pô. Pô, Zé, nada, mano. Tem um... Porra, aí, cachorro. Obrigado aí por ter achado o cara. Ô Caveira, ô Caveira, você é louco de falar que a rabadela é ungida, cara? Pô, meu mano, você tá doido? Você não viu o tamanho daquela curva, não, véi? Tô doido? Só você não cega pra não enxergar aquela curva. Caveira é louco, mano. Caveira falou, eu falei pra ele, mandei mensagem do celular. Caveira, preste sua atenção, né? Os hacks tem que melhorar. Ele falou assim, não, tava olhando na rabadela. Meu grandô, na rabadela. Quem é aqui? Quem é esse moço aqui? Esse é um aliado, Tonhão. A galera toda já tá sabendo, já? Mas ele é de confiança, eu preciso conversar uma missão contigo. Na verdade, ele tá trabalhando comigo e elas já tem ciência dele. Tá, entendi. Então chega mais pra cá. Tá, os dois? Não sei. Então, eu tenho um assunto muito sério que envolve vingança e muito ódio. Particularmente. Caralho. Aí é bizarro, hein? Fala comigo. Aconteceu uma situação ontem muito caótica. Inclusive, tipo assim, eu nem passei pro Levi ainda, por isso que eu nem comentei ali com as irmãs. Mas ele é que vai decidir se comenta ou não. Mas a galera, ou caveira, tá achando que aqui é Disney, parquinho de diversão. Tá ligado? Tem gente metendo caô aqui de querer ficar invadindo, dando tiro. Uns caras chegou ali, mataram a padrinhada na porra e tão levando um sorriso. Tão achando que aqui é uma praça, sabe? Pra chegar a qualquer hora, invadir, entrar e ficar brincando. Só pode. Enfim. Aconteceu uma situação ontem, onde a Thay foi sequestrada. Hum, tá ligado? Caralho, nem tô sabendo dessa vida. Sequestraram a Thay e a Thaís. E pediram simplesmente 6 milhões. Ah, porra. 6. 6 milhões pra libertar elas. Que eu nem tinha. Que a gente nem tem. Começa por aí, né? E aí, negociação vai, negociação vem. A gente conseguiu pagar pelo menos 2 milhões. Eu fiz o Pix pro cara, consegui pagar pelo menos 2 milhões pra livrar elas. Só que o cara ficou num aí que quer ir pra uma guerra valendo uns 5 milhões. Além de eu ter pagado os 2 milhões pra ela, ficou uma guerra que o cara quer fazer por 5 milhas. Fora isso, ele ainda meteu o caô, que lá quando ele sequestrou ela, ele ia arrancar mais dinheiro dela. Então o cara já queria meter o caô pra gente. Arrancar dinheiro nosso e arrancar dinheiro dela lá sem a gente saber. Ah, pode escrever. Meteu troia, troia da troia. E acontece que eu quero recuperar esse dinheiro. Eu não vou deixar esse dinheiro com esse cara. E eu sei que tu tem uns contatos aí. Eu sei que tu consegue fazer qualquer coisa aí que tu errar, que é fazer essas coisas paradas. Eu queria saber se tu consegue ajudar a gente a recuperar esse dinheiro. Não precisa ser agora. Tá, tá bom. Você vai gastar um centavo e eu vou fazer esse dinheiro chegar na conta dele. Só que, meu dinheiro vai ser falso, tá ligado? Ele volta, ele retorna pra mim. Sim. Entendeu? A gente tentou contar com o tipo, mas tu não tava. Ah, você contesta o pixel, Caveira? Contesta o total, irmão. Sim. É isso mesmo. Nossa, mano. É isso mesmo que não. É por isso que eu te liguei ontem. É por isso que eu te liguei ontem. Só que a gente precisou resolver rápido pros caras não matar, né? Eu vou deixar matar ela. Deus me livre, tá ligado? Não, de jeito nenhum. Você foi certo. Aí, tipo assim, eu não vou esquecer esse dinheiro nunca, mano. Me fala que você tem o telefone ou que você tem a conta bancária que eu tenho dinheiro. Tem. Tem o telefone e tem uma conta bancária. Além de brega, é desumilde ainda, né? Você vai fazer doer fisicamente. Deixa a minha parte que eu vou fazer doer muito mais. Isso. É exatamente isso que eu queria. Mário, deixa eu ver. Dois dias pra mim, tá bom? Eu amo isso aí. Pois, até mais. Até mais, né? A gente tem que esperar essa parada aí da guerra. Então, como é que vai ficar, Clóis? Isso. A gente vai esperar até o dia mais próximo, Riberto. Até segunda pode ser resolvido. Eu tô confundindo o gordão com o Cróis, mano. Organiza os fuzils, as paradas, tudo. Aí, segunda-feira, no exato momento que você for fazer a sua parte lá de derrubar eles, é a parte que eu já vou agir em cima. Mano, fizemos o trampo, fomos lá, sequestramos. Nem falou com nós ali, nem olhou pro lado, nem o Daniel. Caralho, velho. As freiras tá mó encrespada comigo, mano. É verdade, mano. Eu gosto de ir dela, na moral. Que? Mano. Ô, Caveira, mas é foda também, mano. É de trabalhar que eu tô falando. Vim pô na chapa, né? Tá a fim dela, Caveira. É levar pro beco do Toma-Gol, né? É foda aqui, isso. Caralho, que eu vou botar a câmera. Mandei mensagem na hora que ela falou do hacker. Ele deu um salve no Caveira pra ele se atentar que era com ele, né? Posso ler o que ele respondeu? Que badita. Ouviu aí, né, Caveira, os hackers melhorar. Não, Zé, tava de olho na rabadela. Rabeta ungida. Ah, que? Mano. Só perca. Ei, tá, xé, não. É Caveira, é Caveira. Puta que avareja, velho. Só na sentada milagrosa, né, Caveira? Acabou esse goadão, mano. Sério mesmo. Acabou a gente que ele sentada milagrosa. O que é isso? O que é isso? Tá tentando o goadão, sério mesmo. Andou. 10 anos de goadão. Não, confirma as ideias. É o Happy Engine. Pô, ele foi até uma dessa mesmo. Não, velho. Ô, Thayel, ô, Thayel. Eu te conheço, pô. Você mete uma dessa mesmo. Nunca viu o goadão mentir. Ah, dá moral mesmo, mano. Não é dessa, não. Mas é que nem falou, hein, velho. Nossa, tomou tiro, Thayel. Paca, foi louco daquele dia. Caímos no mar e os caralho. Caraca, jogamos no mar, mano. Olha o Zaque, curtinho. Não, arruma o carro pra ver que eu vou deixar a moto. Pode pegar qualquer um aí. Não, pô. É, pô, pô, perdeu o meu carro. É tudo meu, é tudo meu. Pode ficar em paz. Pega o carro aí, Thayel. Qual, qual carro? Qual carro que vai liberar ali? Pode escolher, Thayel. Não tem carro não. Qualquer um mesmo? Pode pegar qualquer um. Ai, pode. Bora. É esse aqui? É, pô, qualquer um. Nossa senhora. Ganhamos, irmão. Caralho, uma Bugatti? Alô. Nada, velho. Acho que eu tô meio fragilizado porque eu matei um cara, velho. Sei lá. Eu não costumo matar ninguém. É o pior que eu não faço nem ideia. Eles desolvaram o presunto lá pros lados da favela. Eu não costumo matar ninguém. Eu acho que eu, sei lá, tá ligado? Eu enviei alguém lá pro seu pai lá, entendeu? Aí é foda. Não, ele vai querer algum dinheiro. Você quer, né, Thayel? Quer algum dinheiro? Elas tão perguntando. Porra, é lógico. Quatro milhões. Ele quer alguma coisa. Ele falou quatrocentos, é quarenta mil. Já tá ótimo pra ele. Mas tá doido, pô. Quatro milhões. É, quarenta mil. Ele falou. Aí tá dando de doido, velho. Você é louco. É hacker ou é eletricista, caralho? Quarenta ponto? Mano, mano. Ela queria te dar dez mil. Eu negociei quarenta, Tonhão. Ela falou dez mil, cara. Ganhei quarenta aí. Sério, você tá movendo aqui, caralho? Tonhão, ela falou dez mil vale? Quarenta por cada cabeça. Não, aí você vê com ela. Vou te mandar o número dela aí. Porra, nenhuma. Você vai mandar uma conta bancária pra ela aí, mano. Ah, tá de boa. Ah, meu cor sagrado. É isso, mano. Dia foi produtivo. Aí eu ganhei cinquenta conta aqui, filho. Aí, caralho. Ganhou dez mil a mais do que eu pedi, ó. É isso, porra. Ah, então, cinquenta mil fascista. Ainda deixou a barata. Não sei, é cinquenta por cada, filho. Não, foi bom mesmo, mano. Ah, cara. Pô, mano, você acredita que ela ligou pra mim? E falou assim. Pô, eu virei cadeira da minha parte lá, mano. E agradeci você. Pô, cabelo, você é o cara mais foda que eu conheço. Obrigado mesmo por tudo. Aí, tira do caralho. Uma amiga aí, ó. Ela falou. Não, não, não. Pô, eu não ouvi você falar nada disso. Eu tava do seu lado, véi. Pô, véi. Não falou nem meu nome. Você tava lá sem mim. Não falou nada, filho. Eu falei dessas palavras, mano. Falou porra nenhuma. Falei, ainda falei que você é meu amigaço, mano. Tá bom, mas eu ganhei meu dinheiro, tá ligado, véi? Eu não falei meu amigaço lá três vezes, mano. Falou o quê? Eu nem ouvi isso aí. Eu tava do seu lado. Caralho, mano. Não, sério mesmo, Zé. Eu faço toda a fita da hora pra você. Mas o caralho, deve ter feito uma caveira de mim, seu demônio. Pois é, não, nada. Isso aí eu não faço, não. Não é mesmo, mano. Quando você quiser pintar teu carro, você vai dar fudido, né, velho, velho, velho. Vai pintar seu carro depois que você vai ver. Como é que você salvou o contato da irmã, Zé? Que? Como é que você salvou o contato da irmã? É, irmã de Deus triste. Irmã de Deus triste? É. E o meu, tá notado como? O que foi? Caveira. Aí, ó. É isso mesmo. É, pô. Da hora. É isso, cara. Tá armado aí? Tô, tô. Demorou então. Eu tô com faca. Caralho, recebeu a mensagem dela, deixa eu ver. Tá aí, ó. Foi o preço que o Caveira me passou. E ainda disse pra eu diminuir a porcentagem do próximo golpe. Ô bicho do capeta, velho. Sendo assim, vocês vão ganhar mais na próxima. Fica esperto, Caveira é ligeiro e sa... Mas você me trancou aqui, seu demônio. Tá trans... Caralho, ele é foda, velho. Tá ligado que você tá me devendo dinheiro, né? Fazer, eu tô te devendo nada. Não, na moral, era pra me ganhar mais dinheiro. Não, humilde, não, humilde. Vamos só fazer um cálculo aqui. Você conhece eu desde quando eu era criança, mano. Na moral, velho. Você vai acreditar na mulher, que você conheceu hoje, mano. Ela que me pagou, você não me paga nada. Não, velho. Pior que você tem um puta ponta. Não, deixa eu te passar o dinheiro. Então, aí você vai acreditar em mim? Não sei, não sei. Não, não, não. Vamos ver quanto que eu vou ganhar na próxima. Ela falou que eu vou ganhar menos na próxima, é isso? Deixa eu ver aqui. E ainda disse pra eu diminuir a porcentagem do próximo golpe. E aí, e aí, sou seu amigo ou não é? Pega sua repasse aí de ontem. Aí, caralho. Pago melhor que elas, mano. Sai fora, tá ligado? É. O bagulho é doido. É, não sei, não sei. E aí, você vai acreditar nem assim? Pra mim ganhar... Pra você me mandar 100 mil, tu ganhou mais de uma milha, porra. É impossível, cara. Não, elas não me pagou não, caralho. Ah, você foi de graça. Não, eu peço... Eu peço... É um repasse no próximo serviço que eu fizer, entendeu? Olha só, olha a frase final aqui, ó. Fica esperto. Caveira é ligeiro se tratando de dinheiro. Olha aí, Zé. Você tá fazendo minha caveira, Zé? Não, não, não. Aí é ela que eu queria fazer minha caveira, Zé. Aham, tá bom. Não, não. Sério mesmo, Zé. Você vai acreditar em freira juramentada que não mente? Vamos ver aí, vamos ver. Que eu. Tá bom, tá bom, tá bom, mano. Tu entrou sem conta, tá bom. Tipo, mano, eu dei o dinheiro seu aí, troto. Não, tá de boa, pô. Entrou semzão aqui. Tá suave? Eu não te conheço. Pra entrar semzão, tu ganhou muito mais, mas tá tranquilo. Eu não ganhei dinheiro não, caralho. Não, tá tranquilo. Não, é sério, mano. Eu pedi desconto no próximo. Sim, ativar a mão do rastreio. Sim, senhor. Esculpa, essa daí vai ser um pouco mais complexa pra você e vai levar alguns dias. Quero que você ative o Mal É, certo? E a gente vai simplesmente zerar todos os bens dessa pessoa em banco. Manda pra mim, porra. Tudo o que ela tiver. Positivo, senhor. Então vai com calma aí. O seu alvo é... Acho que o nome do alvo era Toruguito. Não sei, é um bagulho assim. O que é? Toruguito? É, eu acho que era Toruguito. Pera aí que eu tenho o número dele. Toruguito? Ele tem o nome. Ele tem o nome completo. Ele é Toruguito, eu acho. É um negócio... Quer ver? Desculpa, vai pelo telefone, tá? Você vai pegar todas as infos do cara. Certo? Certo. Telefone 737-343. Para, confirma pra mim o nome completo. Sim, senhor. O nome completo é Toruguito Barreto. Aí, ó. Toruguito. Tá vendo? Eu sabia com o nome dele. Você acha o nome? Eu acho que até onde mora, pô. Faz o seguinte. Agora você vai ativar o Mal É. E quando a gente fazer aquela injeção lá, né? De dados. No aparelho do cara. A gente... Dessa vez, Skull, a gente vai zerar. Tá bom? Sim, senhor. Vai ter muito trabalho, tá? Vamos lá. Vamos trabalhar, meu guerreiro. É isso, Toruguito. Hora do descanso, irmão. É isso, é isso, cara. Fockebrou hoje. Vamos dormir, vamos dormir aqui. Inicio a ver, meu irmão. É nóis, Skull, que no mente. Valeu. Falou, velho, meu amor. Valeu, seu avião. Ele falou sério? Você acha que eu combinei com ele, caralho? Nada não, cara. Vovó. Não, você tá todo sentido aí. Vai dormir, cara. Vai dormir. Você ganhou 100 mil, velho. Na moral, mano. Você ganhou dinheiro pra caralho, Zé. Você fica padre, velho. É isso, cara. Pra andar contigo, tem que ganhar mais, pô. Só traz problema, caralho. Mas é. Hum. Você tava preso, mano. Você não tinha nem 20 filas no bolso, pô. E voltamos segunda-feira. Que sábado, domingo aí. Outras coisas. Segunda-feira não tá de volta com o RP, demorou? Então é nóis. Fui, banho de trouxa. Mas é. Esse vídeo vai sair segunda-feira, né? Não vai sair amanhã. Tá tranquilo. Tchau. 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 Tchau.